Pois aqui eu sei que só existe noção Qualquer peitade de mim Eu sei que a gente não precisa de amor E faz que eu não adornei Eu não adornei mais essa saudade E essa sólidão que me imagina E me faz ver O que eu quero é você de volta Donde espero me bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido, se tiver você Minha vida tem sentido, se tiver alguém Alguma coisa que eu sei que só existe noção Eu quero peitade de mim, que é você Eu quero peitade de mim, que é você E a minha vida tem sentido, se tiver alguém Eu não adornei mais essa saudade E essa sólidão que me imagina e me faz ver Eu não adornei mais essa saudade 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 Eu não adornei mais essa saudade